A esposa dele veio aqui hoje. Não, ela veio pegar um material impresso, às vezes ela é meio secretária dele. Óbvio que não. Você acha que ia falar alguma coisa? Eu fui discreta. Mas eu fiquei curiosa. Chamei ela pra tomar um café. Aí a gente começou a conversar. E ela começou a me mostrar a vida dos dois. Até foto do cachorro lindo que eles adotaram. Eu fiquei meio culpada uma hora. Ah, mas depois passou. Sei lá, eu não gosto dele. Eu acho que eu não sinto nada por ele. Eu gosto do sexo. Eu gosto de encontrar ele escondido, do que é proibido. Mas enquanto ela ficou aqui hoje, falando, falando da vida linda dos dois. Eu fiquei com vontade de roubar ele pra mim. Eu gosto do sexo. Eu gosto do sexo. Eu gosto do sexo. Eu gosto do sexo. Eu gosto do sexo.